e as galerias estão mostrando os artistas como se fosse uma exposição, eu tenho visto algumas galerias fazendo isso, então eu acho que a gente, os espaços independentes, também poderiam, e os artistas, trabalharem com essa, da mesma maneira, utilizando a internet para vender os seus trabalhos, ou para mostrar, ou para mostrar o seu trabalho, a sua produção, e muita gente acaba se interessando, é uma troca, você vai colocar, ao invés da pessoa ir para ver os trabalhos, eles vão entrar na sua casa, como a televisão, hoje é uma nova mídia e ele vai entrar, para você conversar. Eu até tinha comentado com você, eu vi a proposta de um fotógrafo, que ele gostava de viajar, ele gosta de viajar pelo mundo, então ele conversou com uma pessoa do outro lado do mundo, foi lá, e aí os dois começaram a transmitir uma live, e aí um começou a falar sobre a cultura, e sobre as experiências que tem cada um no seu país, e conseguiram cada um, a sua maneira, divulgar o seu trabalho, falar sobre a sua arte, falar sobre a cultura desses países, então são oportunidades que vão surgindo também, que talvez a gente, numa experiência do dia a dia, não teria tido, né, essa sacada, essa ideia de trazer algo tão diferente, então vão surgindo também ideias novas para a gente, né, mesmo quem já trabalha com marketing, com redes sociais, tem muita coisa que ainda é nova, né, para o mercado, então, quando a gente compartilha as ideias e esse conhecimento, cada um vem agregando, vem trazendo uma história diferente, uma ideia que agrega mesmo, né, então eu acho que a própria ideia do leilão virtual, tem muito artista que não tinha site, que agora passou a fazer o site, ou que não divulgava o trabalho nas redes sociais, né, o próprio Facebook, ele tem condição de criar um catálogo de arte virtual e online, gratuito, onde você consegue levar esse catálogo para o Instagram, e aí você consegue colocar teu preço lá de obra de arte, você consegue inserir um botão de e-mail ou de WhatsApp, que a pessoa consegue entrar em contato diretamente com você, né, sendo uma galeria também, então, a galeria às vezes tem muito mais visibilidade, porque ela dá espaço para mais artistas, para mais pessoas, e aí é um meio de esse artista divulgar o trabalho no Insta ou no Facebook da galeria, né, então, são muitas possibilidades mesmo, que vão surgindo em meio a essa loucura que a gente está vivendo, né? Ah, sim, e o importante é, eu acho, que a gente começar a estudar qual é a melhor maneira de apresentar esse trabalho, porque às vezes você, eu estava até falando, que você vê um trabalho ao vivo, você vê a proporção desse trabalho, você tem noção da relação dele com o espaço, então, eu acho muito importante que a gente comece a estudar as maneiras, a melhor maneira de fotografar esse trabalho, como é importante hoje você desenvolver até outras, outro tipo de conhecimento, porque você antes tinha um contato, assim, ao vivo, você via o trabalho, você tinha noção de como ele ficava no espaço, e você mostrar só o trabalho, né, você não tem essa noção, então, é legal você fotografar ele em algum espaço, você colocar uma pessoa às vezes para você ter a noção de qual é o tamanho, né, que ele ocupa, ou você fazer alguma relação, né, com alguma pessoa, um objeto, sei lá, alguma maneira de você poder visualizar melhor esse trabalho. Então, você vai começar a desenvolver outras linguagens, né, outras maneiras de apresentar isso, e, então, cada vez mais você vai, vão surgindo novos nichos, né, de trabalho, inclusive, que antes não existiam, não tinha essa preocupação, né, então você vai ter que aprender a fotografar bem, você vai ter que aprender a apresentar esse trabalho, você vai ter que aprender a lidar com a internet, né, como aconteceu agora, de repente, você acha que está tudo certinho, né, nós testamos e tudo, e de repente, pá, some, e você fica perdido, né, porque é uma coisa muito nova, e, então, é legal porque você vai, sei lá, vão surgir cursos de como utilizar, de como você vai construir uma plataforma para vender suas coisas, então, sei lá, vão surgir outras, outras, eu acho que o mundo vai mudar a sua cara, né, vai mudar a sua cara, e com certeza. O Eni, e aí tem muita gente também preocupada, né, embora a pessoa esteja em casa, ela fala, poxa, eu quero adquirir uma obra de arte, mas eu estou preocupada se eu invisto nesse momento, se eu espero mais um pouco, e tem muita gente que não sabe que tem preços diferentes para obras de arte diferentes, né, então, obra de arte em papel tem um custo, uma gravura tem um custo, uma gravura original, um quadro feito a óleo tem outro custo, né, ou outro valor de investimento, no caso, conta pra gente um pouquinho como que funciona essa diferenciação de preço quando a gente fala da obra de arte original, né, não estou falando de um pôster, não estou falando de um trabalho, de fato, uma obra de arte, né, que a gente encontra em galerias e tudo mais. É, eu acho que, eu não sou assim, vamos dizer, uma pessoa, eu não sou uma galerista, mas eu vou dar, assim, como artista, o que eu vejo, né, acontecendo muito nesse mercado, é que você tem as grandes galerias que os artistas já são artistas, que estão inseridos no circuito e tudo, então, eles têm um valor alto, um valor que, às vezes, a pessoa que gosta de arte, às vezes, quer adquirir os trabalhos, não tem condições. Então, é o seguinte, claro, eu acho que o papel, sim, ele tem um valor, talvez, menor, mas hoje em dia, até isso é discutível, mas o que eu acho que barateia muito são as gravuras que elas são em série. Então, você pode comprar uma gravura de um artista bom, entendeu? Um artista, assim, até hoje tem o clube da gravura, né, tem artistas que fazem gravura e que fazem séries. Então, essas, como as gravuras têm várias, como, por exemplo, você tem, às vezes, você vai ter aquele numerozinho, uma, por exemplo, lá, três de dez. Então, você sabe que ali, você comprou a terceira gravura de dez, de uma série de dez, porque o artista vai determinar, ele pode determinar que ele vai fazer uma tiragem de cem, ou vai tirar cinquenta, ou de, então, dependendo da tiragem, também tem o valor. Então, vamos pensar nos artistas que estão começando. Você, claro, o artista que está começando, ele pode até vir a ser um artista com, o preço dele vai ser altíssimo, mas, quando ele está começando, você pode comprar o trabalho desse artista num valor mais acessível. Nós temos artistas muito bons e, hoje, tem uma quantidade enorme de artistas e, hoje, você vê grupos de artistas se reunindo para discutir o seu trabalho, para, muitas vezes, algum crítico que orienta. Então, eles estão ali fazendo pesquisa e tudo. Então, o papel, ele pode, dependendo, se for um desenho, um desenho vai valer menos do que uma pintura a óleo. Eu não sei se ainda tem esse, essa divisão e tal, mas, dependendo também do, pode ser um desenho, uma aquarela. Então, esses trabalhos em papel, eles vão ter um valor um pouco menor. E eles são trabalhos muito bons, às vezes, trabalhos... Eu adoro desenho, eu adoro aquarela. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, investir no papel hoje, porque eu, na minha visão, eu acho que o que vale é o trabalho, é o que o artista produziu ali, né? O que ele quis dizer ali, com o que ele fez. O trabalho dele sendo bom, eu acho que vale a pena investir, vale a pena, seja papel, seja a pintura a óleo, que é claro que você vende mais caro. Mas, se você tem um artista que não tem um... Já não tá inserido ainda no circuito e tal, você compra e aquilo vai te... Vai cumprir ali o papel muito bem, entendeu? Eu acho. Eu tenho, por exemplo, eu tenho algumas gravuras do J. Borges aqui em casa. Eu gosto muito de obra de arte, particularmente, tenho algumas, tenho óleo, tenho acrílico, tenho aparela, faço também acrílico, aparela, gosto de gravura, tenho de amigos, ganho de amigos, ganho em concursos às vezes, então tem uma gama grande. Mas, quando você falou, por exemplo, da ideia do papel, eu sou fã zaça de arte popular nordestina. Adoro. Então, Chilo, né? Eu adoro. E eu tenho obras do J. Borges aqui que, quando a gente fala em valor, né? Uma obra original, mas elas custaram 150 reais, então é um valor relativamente baixo para um artista internacional, para um artista que tem um renome. E está aqui, né? É uma arte nossa, é uma arte brasileira, do nosso país. Então, ela tem um valor para mim, ela é um valor sentimental, não é? Ela, a obra que me escolheu, ela olhou para mim e falou, nossa, Marina, me leva, né? Eu acho que é até diferente, né? Não sou eu que levo a obra para casa, assim. Isso é muito gostoso, quando a gente pensa num trabalho como arte, assim. Eu acho que quando você, por exemplo, existem os colecionadores, que eles vão procurar artistas, que eles sabem que vão ter alguma, que vão ter um trabalho que vai estar sempre como investimento, né? Mas eu acho que para aquela pessoa que adquire o trabalho do artista, porque realmente gosta daquele trabalho e ele não está preocupado, assim, se aquilo vai ser um trabalho que vai chegar num patamar mais alto ou não. Pode chegar ou não, mas ele compra porque aquilo agradou a ele. Ele vai conviver com aquele trabalho todos os dias, né? Ele vai conversar com aquele trabalho todos os dias na casa dele, né? Então, eu acho assim, que são duas coisas diferentes. A pessoa que vai comprar porque gostou, porque quer conviver com aquilo, porque aquilo agrada, né? Ao seu olhar, e aquele que se preocupa, esse artista tem uma pesquisa, qual é o trabalho dele, acompanha, porque muitas vezes o colecionador acompanha a produção dos artistas. Então, eu acho que existe essa diferença, né? Como existem diferentes espaços para criação, né? Você vai criar, às vezes, um móvel de designer, né? E você tem lá na sua casa, às vezes, uma cadeira que foi fabricada ali, né? Eu lembro da Magali que gosta daquela cadeira, que é uma cadeira que... A Magali que vai me lembrar, mas é uma cadeira que tem um número aí, que é uma cadeira que tinha tudo que é lugar. E hoje é uma cadeira importante, né? Porque ela era fabricada e era usada em... Era uma cadeira popular, mas hoje ela é interessante, ela se tornou interessante, entendeu? Então, são coisas diferentes. Os decoradores vão ver, tem a cadeiras que foram criadas por designers e custam uma fortuna e tem cadeira... Olha a Magali falando aqui, ó, a cadeira chama Simo Mil e Um. Simo Mil e Um. Simo Mil e Um. Simo Mil e Um. Uma cadeira que ela até faz um trabalho sobre essa cadeira. Entendeu? Então... Aliás, eu sou doida pra ter uma dessas cadeiras da Magali, são lindas, eu gosto muito desse trabalho dela. É, ela estava aí, ela vivia, ela convivia em qualquer lugar você encontrava, essa Simo Mil e Um. E hoje ela é uma cadeira, sabe, que até é bem bacana, né? Ela se tornou, ela se fez, acho que por ela ser tão comum aos nossos olhos, durante a vida de todo mundo que passou por ela e hoje ela tem a sua importância. Então, é muito difícil, né, você falar, mas então são... Eu acho que hoje as pessoas têm oportunidade de comprar bons trabalhos, num preço bem acessível e é só entrar em contato com os artistas aí que agora vão ter que se mexer pra colocar lá em TV, entendeu? Porque ativo é o problema, viu? Aliás, quem ficar até o final da live, a gente vai falar alguma surpresinha aí, né? Uma promoção, alguma coisa diferente aí pro pessoal ficar até o final da live. É isso aí, vamos. A gente vai fazer umas surpresas bem legais, né, Marina? Oi, Li, e me diga uma coisa, quando a gente fala, né, de um trabalho artístico e tal, a gente vê que tem artistas que conseguem vender obras, assim, a preços milionários, bilionários, né? Artistas brasileiros, inclusive. E como que funciona o mercado de arte quando a gente fala nessa galera que vende por milhões, né? Eu que não conheço tanto, assim, né, não tô muito próxima disso, fico pensando, assim, com uma linguagem muito informal aqui, né, vou falar, me parece jogador de futebol, né? Tem o Neymar e tem o restante, né? Sei lá, também não entendo muito de futebol, mas, assim, tem uma galerinha que consegue esse destaque, um pessoal que consegue esse destaque, mas quem tá produzindo ali, diariamente, aquele trabalhador da arte, como que ele consegue chegar, né, nesse patamar de obras, como que a gente consegue ter essa essa visibilidade também, né? Bom, eu acho que dentro da produção artística, é só vou dar um, entre aspas, aqui, a Magali disse que essa cadeira tá até no museu já, viu? Olha que legal! Então, eu fico, assim, um pouco o restante de falar, mas eu acho, assim, o caminho do artista, eu acho que é um caminho bastante difícil para você chegar nesse patamar em que você falou. Por quê? Porque eu acho, assim, existe o trabalho, que é um bom trabalho técnico, você consegue adquirir a técnica de pintura, técnica disso, daquilo, só que por trás do artista que tá lá em cima, existe toda uma pesquisa, existe toda uma, não é assim, a gente fala, nossa, deu sorte, não, eu acredito que não, eu acredito assim, assim, porque a gente começa pensando assim, não, se eu souber pintar bem, ou desenhar bem, ou fazer alguma coisa bem, eu posso chegar lá, pode, mas eu acho que a coisa é mais complexa. Para chegar lá, eu acho, assim, você tem que ter um trabalho que vai ter que, você pode falar assim, eu quero agradar, eu quero vender meu trabalho. Então, você vai fazer um trabalho focado para agradar aos olhos das pessoas. E isso, você vai trabalhar em cima da estética já existente, uma coisa que já está ali batida, porque o que você vai comprar? Aquilo que você já conhece. Quem não se aprofundou, sabe, assim, que você não é um colecionador, que tem que saber, conhecer uma série de coisas. Então, você vai fazer esse tipo de trabalho, é um trabalho focado para isso. Mas se você quiser ter o seu nome, você quiser que o seu, aí ele vai ter um limite, aquele trabalho não vai passar daquele ponto, é daquele valor, entendeu? Agora, se você quiser que o seu trabalho chegue num patamar, como estão esses artistas, você vai ter que, primeiro, eu acho que estudar muito, conhecer muito, ler bastante e inserir o seu trabalho numa pesquisa, em alguma pesquisa que você, por exemplo, mas você fala assim, ah, mas eu quero pintar. Tudo bem, mas então você precisa pesquisar sobre pintura, né? Sobre o que é hoje, por exemplo, você fala assim, ah, mas eu gosto figurativo, então pensar, pesquisar o que é a nova figuração, o que você quer falar com essa sua figuração, o que você quer dizer com o seu trabalho. E tudo isso é, você, por exemplo, hoje em dia, existe muito residências. Então, esses trabalhos, esse pessoal que está aí, esses artistas, principalmente os artistas novos, já fizeram uma porção de residências. Por quê? Porque você fica numa imersão, você fica numa pesquisa, sendo, muitas vezes, sendo orientado, e você está ali só focado naquilo, entendeu? Então, você tem o seu trabalho, você vai se aprofundando naquilo, você vai buscando dentro de você e conversando com aquilo que está acontecendo, porque o seu trabalho pode estar focado em várias coisas, na política, ou pode ser só simplesmente na pintura, ou no desenho, ou na sua instalação quer dizer alguma coisa, ou a fotografia também, que hoje a fotografia é um meio também muito utilizado, mas você precisa ter alguma coisa a mais do que só a técnica, do que só você fazer um trabalho para vender, não é isso. Você sabe que, falando dessa maneira assim, eu me lembrei até da arte impressionista, né? Quando os impressionistas começaram, foram extremamente criticados, né? Eram trabalhos, muitos deles, inclusive, morreram, assim, paupérrimos, né? Sem ter vendido obras, assim, e não participavam de grandes salões, né? Na época, justamente porque se dizia que, por exemplo, né, uma pele era pintada num tom de verde, num tom de azul, e eu lembro que tinha alguns críticos que, lendo, né? Lembro de alguns críticos que diziam que parecia carne morta, então, tiraram uma onda com o Monet, quando ele fez o Impressão Sol Nascente, daí surgiu o impressionismo e tudo mais, né? Do que eu li, assim, então, era um trabalho muito criticado, né? Então, se você tem a toalhinha, se você segue uma ideia, né? E tem todo esse cuidado, tem o acompanhamento de um crítico, enfim, nem sei, acho que você saberia me dizer até melhor o nome dessa pessoa, um acompanhamento, né? Então, com certeza, eu acho que a chance desse artista trabalhar com as residências, né, sempre que possível, não é algo possível para todo mundo, né? Porque a arte, infelizmente, são poucos artistas que conseguem viver exclusivamente de arte, né? Muitos deles acabam dando aula, ou tem uma outra atividade profissional, né? Mas é possível, né? É possível de alguma maneira você ter um trabalho muito bem estabelecido e também tocar com algum outro projeto, né? Lógico que o ideal seria que a gente conseguisse viver só de arte, né? Seria o melhor dos mundos. É uma maravilha, quando o artista consegue chegar nisso, né? Porque é muito difícil, realmente. Eu falo sempre que esse artista é meio como sacerdócio, né? E a gente está falando aqui de vendas, né? Claro, qual é o artista que a gente precisa, né? Até para, como trabalho, você precisa ter um retorno do seu trabalho. É claro que esses artistas que têm trabalhos muito, que são muito caros e tal, até a próprio, os próprios editais, os próprios, por exemplo, sei lá, o... O prêmio Pima, não sei. É, os prêmios, o governo banca, na Alemanha eles bancam os artistas, eu acho que em alguns lugares tem esses editais e tal, mas a gente que vive, é, que você precisa, agora, nunca esquece, eu acho que sempre pensar que o seu trabalho, ele tem que ter um diálogo com o público, né? E um diálogo atual, né? Um diálogo do que acontece hoje. Então, esse que a gente chama, né? Arte contemporânea. Contemporânea porque ela tem que estar conversando com o mundo hoje. Não adianta você falar aquilo que já, né? Já, já aconteceu. Você falou, naquela época, você pintar, mas é porque eles estavam realmente, tinha acontecido, a gente nem, são discussões muito, demorariam muito tempo, mas aconteciam coisas que o mundo estava mudando e que a preocupação do artista ali era decodificar esse mundo de outra maneira, não a já conhecida, mas de uma maneira nova, né? Que era pintura pela pintura, né? Já não interessava mais você repetir, você copiar aquilo que você via. Enfim, tem toda essa questão. Mas, entrando nessa questão que você falou, então o artista, para ter o seu trabalho, realmente é reconhecido. Ah, vai ter que entrar em salão, as galerias vão ter que te ir atrás, quer dizer, você ter um trabalho que bata com aquilo que estão, quer dizer, que ele realmente seja algo que fala do mundo atual, né? E que as pessoas vão, sei lá, que ele consegue juntar tudo ali, né? E que ele, é assim, eu acho que é quando o artista consegue, de fato, colocar no seu trabalho aquilo que ele, é, que ele quer dizer. Conseguir, é, fechar, sabe, o trabalho dentro do conceito que ele, que ele tá tentando falar. Porque a gente reúne com os críticos e tudo, porque eles vão, você mostra o seu trabalho, ele fala, não, mas sabe, aqui não tá, isso aqui não tá falando o que você tá, o que você tá querendo dizer, entendeu? Você não conseguiu, porque o que que é o trabalho de arte? É você trazer para o visual aquilo que é um conceito, talvez até filosófico, talvez até um pensamento, algo que você vivencia, ou como muitos artistas ligam a arte à vida, né? Pois é. Então, ele tem que mostrar isso. E muitas vezes o trabalho não tem essa coerência, entendeu? O NI para o Ateliê da Praça, né? Aliás, só lembrando, o SARP, se eu não me engano, tá aberto até o final do mês, as inscrições para o SARP daqui de Ribeirão Preto. Não sei se tem gente de fora aqui. O Newton tava por aqui também, né? O Newton tá o diretor do MARP, então, até o final do mês, quem tiver interesse em participar, as inscrições são gratuitas e aí abre também o espaço nacional, né, para os artistas e se inscreve online também. É, até dia 6 de junho. Ah, até dia 6 de junho, olha só, eu achava que era até dia 29. Não, maravilha, é bom que eu tenho também mais um tempinho para eu me inscrever. Muito bacana, o Newton faz um trabalho super bacana, eu acho que vale a pena mandar para o SARP, porque, então, você me perguntou, o que que valida o trabalho de uma pessoa, de um artista? O SARP é um dos salões que validam o... Olha o Newton Lange, tá aqui. É, eu estou escrevendo também. É, então, Newton, uma das coisas que validam o trabalho do artista, porque tem muito artista que entrou no SARP e que hoje são os artistas que estão aí no circuito, entendeu? É, quer dizer, eu lembro de ter ido a vários prêmios, aquisição e tudo, hoje são esses artistas que estão aí nos grandes circuitos de arte, né? Então é isso, o SARP é um, viu, gente? Mande para o SARP, entrar lá vale a pena. E no ateliê da Sala da Praça, né? Como que funciona o processo de curadoria de arte? Como que funciona para quem quer expor lá? Embora você tenha dito que não é exatamente uma galeria, mas é um espaço de arte, como que funciona, né? Então, é um espaço aberto para qualquer artista que queira explorar lá. A ideia é que fosse pelo menos, é quer dizer, era ajudar os artistas de Ribeirão, regionais, mas a gente aceita artista de qualquer lugar. Por exemplo, a Lully fez uma exposição super bacana. Ela é de Ribeirão, mas hoje ela trabalha em São Paulo e ela já está com um trabalho super bacana e eu fico feliz de ver que ela está, assim, super, sabe, andando bem, está com um trabalho muito bom, está entrando no circuito e ela faz parte do grupo lá do Nino Cais e que é um grupo bacana, é um grupo como a gente se reúne aqui, lá no ateliê, a gente faz essas reuniões, né? Então, não tem, assim, exatamente uma curadoria. A pessoa vai lá, faz a proposta, mostra o trabalho, a gente conversa bastante com quem quer expor e eu sempre aconselho que esses trabalhos tenham, assim, pelo menos uma unidade, conversa, sabe, não se preocupar em botar milhares de trabalhos, mas para a gente poder montar uma exposição bacana e para que leve esse trabalho, cresça o trabalho do artista, porque uma expografia que a gente chama, né? Eu fico mais preocupada, na realidade, no ateliê com a expografia do que, sabe, fazer, assim, uma seleção, uma... a gente não tem, assim, o critério de seleção, porque eu uma vez vi uma coisa muito inteira, lá no museu, lá no Marpe mesmo, teve uma... era... aprendi a fazer portfólio e tal e foram dois artigos... agora me fugiu o nome dele, o Newton vai lembrar, mas... Ai, obrigada, eu entrei no projeto exposições do Marpe dessa vez. Pois é, eu estava aguardando você finalizar aí para eu falar que o Gabriel está comentando aqui, parabéns, olha só! Não vi que alguém falou, hein? Eu não estou vendo o que eu falei. Foi o Gabriel que colocou aqui. Eu não sabia, viu? Você sabe que eu não sabia, eu não tinha visto lá. Não, não sabia disso, não, olha só. Eu vi que já foi divulgado, né? A minha esposa Gisele, Gisele Conte, ela participou, ela enviou o portfólio, enviou os trabalhos dela de fotografia, aí a gente estava ansiosa aqui para ver o resultado. E aí eu vi que saiu. É, é legal isso, é, entrei, foi muito... Eu sempre, olha, eu fico super feliz feliz, porque o Marpe, para mim, é muito querido e eu acho que é um museu muito importante, para a gente é importante explorar. Com certeza. Então, você perguntou do espaço, eu... Voltando um pouco, né? Porque eu também sou assim. Voltando, né? Vou viajar com a caramba. Desculpa, de vez em quando você me puxa, porque eu vou lá, eu acho que eu vou lá para as nuvens e volto. Mas eu... A gente, então, não tem, assim, uma curadoria. A pessoa vai lá, procura. Agora, a gente tem uma agenda, né? E eu procuro deixar as exposições, pelo menos, no mínimo, uns 20 dias, né? É o mínimo que uma exposição fica, porque tem que ter um tempo para as pessoas irem lá, às vezes não dá para ir no dia e tal. E, então, agora, eu acho importantíssimo fazer a expografia. Isso é uma coisa que me preocupa, porque quando eu fiz o espaço, eu andei bastante em São Paulo, estudei iluminação e a sala não é uma sala grande, então eu me baseei nas galerias pequenas de São Paulo e tinha uma ali na... não sei se eu vou lembrar, que é de onde eu tirei exatamente a ideia da sala. E, então, você sabendo expor... Ah, mas eu estava contando, né, que eu fui no MAP e teve esse... por isso que eu estou falando de saber expor. Porque nesse dia, eles estavam fazendo leitura de portfólio e tinha um artista lá que ele não tinha um portfólio, mas ele colocou uma série de trabalhos, mas um monte, um monte, um monte. E trabalhos, assim, que num olhar, assim, mais a grosso modo, seriam trabalhos, assim, ah, se fosse alguém, assim, fosse olhar, ah, não, isso aqui, sabe, até ele não entendeu muito bem, acho que era a questão do portfólio. E esse rapaz estava lá lendo os portfólios junto com... agora eu não me lembro quem era, mas eles olharam o trabalho desse artista com todo cuidado, com todo respeito, e isso foi uma coisa que me marcou muito. E eles foram separando esse trabalho e falaram assim, olha, pense em como você colocaria isso em uma exposição. Ficaria super bacana se você colocasse assim. Gente, eu até visualizei e ofereci o meu espaço para ele, mas infelizmente... O Newton está lembrando aqui que foi com Marcelo Amorim. Foi com Marcelo Amorim, isso. E eles fizeram uma coisa tão bacana ali, que eu não estou... o meu parou aqui, eu não sei porquê. Ah, deixa eu ver. Às vezes aparece, às vezes some também, não é tudo que aparece. Isso, Marcelo Amorim. É, eu tinha esquecido, eu esqueço as vezes. Vou colocando uns carassõezinhos aqui para a gente ver se o pessoal está assistindo, se está tudo certo aqui. Aproveita, segue a gente aqui em cima, tem o meu nome, tem o nome da Eni também. A gente vai trocando seguidores. Então, isso me chamou muita atenção, sabe, gente? Porque, às vezes, você olha um trabalho e fala, nossa, meu Deus, eu não posso pôr isso na minha galeria, de jeito nenhum. Vai ser um horror, vai... 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 como é que fala? Vai depois, vai ser... sabe, a pessoa, às vezes, tem um certo medo de colocar algumas coisas, né? Mas eu acho que tem que ter oportunidade, você sabendo colocar, você sabendo explicar para a pessoa, às vezes, como ela pode... é... isso... porque, às vezes, eu falo que é como se fosse uma voltinha... sabe quando a porca está ali, faltando uma voltinha para ela apertar? Está meio frouxo ainda. É, está precisando daquela voltinha, entendeu? E isso é importante para o artista. E é importante ele ter essa... essa conversa. Então, é uma coisa que eu faço muito lá no ateliê, é conversar com o artista que vai explorar. Claro que dentro do meu conhecimento, né? E eu estou sempre aprendendo, estou sempre chamando gente para ir no ateliê. Olha, nós começamos com... é... com... quer dizer, eu também sempre participei das conversas que o Newton, é... que a gente tinha oportunidade de ter lá no museu. É claro que as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para o museu, para as instituições. A Weimar também, lá no W, o Marcelo também, trazia pessoas. Então, essas oportunidades, e eu fui vendo que também eu devia conversar com as pessoas que estão expondo lá. Então, é isso, eu dou uma... sabe, uma... uma... uma pincelada aqui. Uma pincelada aqui. E esse espaço é aberto, é aberto para todos, entendeu? Realmente... Você sabe que estava falando agora de prêmios, e eu sempre que eu me inscrevo assim, eu sempre fico nessa ansiedade, né? De... de querer ganhar, e você se inscreve, você fica preocupado, né? E aí, eu sei que teve uma vez que eu participei, assim, foi muito... na verdade, o Bira, né? Que é o meu orientador, ele falou, a Marina abriu lá em Brodowski, no Museu Cândido Portinari, participa, e eu estava num momento ruim da vida, enfim, naquele dia tinha acontecido algumas coisas, no dia que ele falou, ó, tô levando as obras, eu falei, Bira, eu não vou conseguir levar. E ele falou assim, você vai dar um jeito e você traga essas obras, não quero saber, você vai participar e tal, a gente já tinha selecionado os trabalhos e tal. Aí eu chamei o Uber, falei, moço, pelo amor de Deus, então, você me leva esse trabalho lá pra ele, que ele vai levar o trabalho lá pra Brodowski. E eu nem lembrava que tinha prêmio em Brodowski, naquele momento eu já não estava mais lembrando. Meu cachorro tinha falecido, enfim, eu estava super chateada, era um cachorro como se fosse alguém da família, assim, então eu estava bem chateada. E nem me liguei, porque a gente fica o tempo todo ansioso em querer ganhar o prêmio e tal. Enviei as obras graças ao Bira, ele levou lá pra Brodowski e aí saiu o resultado e eu ganhei uma menção honrosa. Aquilo pra mim foi uma coisa tão magnífica, tão sensacional, assim, e me abriu muitos espaços, assim, foram momentos muito bacanas, porque mesmo nas exposições que o próprio Bira faz com os alunos do ateliê dele, isso acaba engajando também a gente a participar, entrar em contato com outros trabalhos. Ele também acaba levando a gente pra São Paulo em, acho que posso dizer, em excursões mesmo, que a gente acaba indo visitar, seja o MASP, o Tomeutac, Pinacoteca, enfim, tantas outras, outros museus ou galerias que tem por lá, ele leva essa oportunidade pra nós artistas, traz essa oportunidade pra gente. Então, quando você tem esse contato, assim, é muito bacana, porque você fala, poxa, tem alguém olhando pro teu trabalho e que também gostou daquela arte, de certa forma, aquilo valida o teu trabalho como artista. Você fala, acho que eu tô no caminho certo, né, porque você tem que explorar e entender também qual que é o caminho certo, porque a gente vai falando, ah, tem que ter uma linguagem, tem que ter uma técnica que é só sua, a gente também não se deixa levar pelo mercado, né, assim, ah, as pessoas gostam mais de um tipo de arte ou de outro tipo de arte, então vou fazer isso. Não, talvez até você faça um trabalho mais comercial, porque não, não é um problema isso. Mas, ter um trabalho que é seu, ter o diferencial, é muito legal quando ele é visto e, de repente, recebe, ainda que seja uma menção honrosa, né, então ele recebe um patamar, assim, você se sente e fala, nossa, alguém gostou do meu trabalho, acho que eu tô no caminho certo e, como artista, você passa a produzir mais, pelo menos foi o que aconteceu comigo, passei a produzir muito mais, me senti mais segura pra participar de outras exposições e a também não ficar tão chateada quando não entra, porque não entra, não é porque a gente se inscreveu que vai entrar, né, faz parte, é um processo, né, e a gente tá aprendendo também. Então, isso é muito bacana. Eu falo sempre isso, você não pode desistir e desanimar, porque eu acho até que você, quando você não entra, você tem que fazer uma reflexão. Será que eu tô, a minha produção, ela tá conseguindo ser coerente, ela tá conseguindo passar aquilo que realmente eu quero dizer? Eu tô vendo alguém, quem foi? Benedito? Benedito, eu vim aqui. Qual a percepção de vocês sobre a cena atual na arte vivenciada nesse novo momento? Eu acho interessante que eu vi alguns editais rápidos pra você mandar, principalmente fotografia, que eu tô fazendo parte também de um grupo de fotolivro, né, e, então, eu vejo que o pessoal tá, tá, e eles falaram, né, desses editais, e sai um outro edital também, parece que é sobre, tudo falando sobre essa quarentena, né, a produção, a sua produção, nessa quarentena, parece que o Itaú Cultural também abriu um, bem rapidinho, são editais rápidos, dois, três dias, e você tem que mandar e tal. Então, a cena atual da arte é uma cena, eu vejo assim, você não tem uma, quando a gente tá, eu sempre falo que quando a gente tá muito próximo, nós estamos vivendo esse tempo, é muito difícil de você ter uma análise objetiva da coisa. Toda a história da arte, ela é escrita depois, né, posteriori, você não consegue falar muito bem sobre o que tá acontecendo agora, exatamente, porque você tá vivendo isso, né, mas eu vejo assim, que a arte, ela é bem fragmentada, você tá vendo uma porção de coisas acontecerem, e hoje, por exemplo, o artista não tem uma só mídia, você pode pintar, desenhar, fazer performance, o mesmo artista, fotografar, né, fazer umas, ele vai se expressar de várias maneiras, né, nem todos. Você sabe que me lembrou a Adriana Amaral, que tava por aqui também, ela faz arte em cerâmica, ela faz fotografia, ela faz uma série de atividades, né, e tem uma flexibilidade dentro do trabalho dela, né, são propostas completamente diferentes, e que são super legais de trabalhar na arte, né, e até... Sim. É, pode falar. Não, eu ia falar até, é, a gente tava falando de editais, mas eu vi, por exemplo, o Sesc Birigui, ele tava falando, o que você tá fazendo de arte, você é artista, o que vocês estão produzindo, estão fazendo nesse momento? Marca o Sesc Birigui, que a gente vai divulgar aqui na página. Então, eu falo um pouquinho como publicitária, né, se você fala muito mais como artista, mas falando um pouquinho como publicitária, é... Foi uma maneira também, por exemplo, eu coloquei, marquei o Sesc Birigui e mandei um vídeo pra eles, e eles divulgaram na página deles. Então, foi um vídeo que deu mais de 500 visualizações, uma quantidade que eu não teria tido na minha página pessoal, por exemplo, que eu tenho poucos seguidores, enfim. Então, são ações que a gente vê que são pontuais, que são pequenas, mas que isso acaba levando a nossa arte pra outros meios, outras pessoas conhecerem, né, E usar o marketing digital, como o Benedito falou, né, nesse momento, tem muita gente também se apropriando disso e apoiando a arte, né? Eu vi que tem alguns museus, acho que até o canal Arte 1 e alguns outros Instagrams, que pediram pras pessoas imitarem uma obra de arte e fazerem a sua foto, né? Fazer uma obra de arte. Foi super engraçado aquilo, né? E o Bosque também, ele promoveu lá, fez uma foto de uma arte que ele fez no... Ele falou, ah, minha esposa acha horrível quando eu tenho que fazer arte em casa. E ele fez uma coisa no banheiro, um rato saindo perto de uma pia e tal, e foi super bem falado. Então, teve uma repercussão gigante, né, num momento como esse, num momento que o cara tá lá dentro da casa dele, ele não tá na galeria, ele não tá expondo. No caso do Bosque, ele não tá na rua, grafitando, né, que é um trabalho mais reconhecido dessa maneira. Mas tá lá, expôs, deu visibilidade pro trabalho, então, são inúmeras oportunidades que acontecem nesse momento, né? É, eu acho que é um momento novo e que vai mudar muita coisa, né? Eu acho que, como você falou, as experiências hoje vão ser em torno daquilo que você vivencia ali, ao seu redor mesmo. Porque antes você, é como você falou, o cara viajava, ia buscar em outros lugares, né, talvez a sua referência, né, ou sua fotografia. Hoje você talvez tenha que fotografar aquilo que tava ali ao seu redor, né? Encontrar coisas interessantes e que vão dizer alguma coisa pro outro, talvez vai ter essa conversa, essa identificação, né? Mas eu acho bem bacana isso que você falou, vai ter que, realmente, estão surgindo coisas super interessantes. Essa das fotos de trabalhos que estão em museu, eu achei super bacana. Eu adorei. Eu ainda não fiz a minha, mas eu quero fazer. Eu falei, o que eu vou fazer, meu Deus? Eu achei muito bacana isso. Pra gente encerrar aqui, também retomando até a pergunta do Benedito, que era uma das questões que a gente ia trazer pra live, né? Você também tem um espaço pra aulas, assim como outros artistas, né? Vocês hoje oferecem aulas online. Como que tá essa questão de pessoas que têm aula, que tinham aula, tinham alguma atividade e precisaram parar nesse momento? É, eu ainda não formatei essas aulas online. Eu, às vezes, alguma aluna me pergunta alguma coisa, eu respondo e tal, mas eu tô pensando como, realmente, fazer isso online. Porque, como eu dou aula, a prática, né? O fazer, vou acompanhando a produção. Eu acho difícil dar uma aula, porque não é a técnica em si. Eu acompanho a produção da pessoa, né? Então, mas, eu tô pensando como é que eu posso fazer isso. Inclusive, a gente tem os críticos que a gente chama, quer dizer, eu sempre tenho algumas pessoas que estão indo lá também pra fazer acompanhamento. Nós tivemos com o Josué Matos, ficamos seis anos com ele. Tivemos com o Paulo Pasta, com o Ninho, com, desculpa, com a, agora tá, quer dizer, com vários que, com a Carla Chaim, que tá com a gente agora, né? Com, com, bom, com o Paulo Galina, com o Ninho, com o Ninho, com o Ninho, com o Ninho. Com o Ninho, com o Ninho, com o Ninho, com o Ninho, com o Ninho. Então, agora, nós estamos fazendo esses encontros online. Pra esses encontros, tá dando certo, né? Agora, a gente, por exemplo, agora a gente tá com a Carla Chaim, né? Então, ela tá fazendo, como a gente fazia esse encontro físico, né? Assim, hoje tá fazendo online. Mas eu ainda, eu tô estudando como eu posso, ainda não tenho essa prática, assim, mas eu tô estudando como, tô pensando como é que eu vou ver com o meu pessoal lá, com o grupo, pra poder, que elas consigam continuar a produção e eu acompanhar o trabalho do pessoal, né? E talvez fazer algumas aulas online mesmo, né? Aulas já em outro formato. Aí, tô estudando, tô estudando. Pra mim, vai ser uma experiência nova, né? Porque a gente sempre ali, né? Naquela presença física e muito mexer na tinta e aquela coisa. E agora, a coisa fica mais longe, assim. Eu vou ter que me adaptar, mas eu vou me esforçar. Eu acho que eu vou te pedir o resto, viu? Eu tô vendo, opa, vamos lá. Eu tô vendo algumas pessoas trabalhando, eu não sei qual é o resultado, mas eu tô vendo muita gente trabalhando com o Zoom, né? Que aí é possível dar aula online, ao vivo. Já recebi algumas propostas de curso online, mas também não sei, não participei dessas aulas online, né? Eu faço aula também no Ateliê do Bira. A princípio, a gente parou nesse momento, mas ele envia também algumas artes pelo WhatsApp. Fala, ó, Marina, faz a produção, depois fotografa. E aí, me manda. E aí, a gente conversa. Eu tô morrendo de saudade dele. Então, espero que a gente se veja em breve. Não sei se vai ser tão breve assim, porque tá difícil, né? O nosso momento não tá ajudando muito, não. A nossa curva aí, né? Eu achei que fosse ser mais breve, mas eu tô pensando realmente... Nós usamos o Zoom pra fazer os acompanhamentos, mas eu acho que eu vou ter que utilizar algum tipo de recurso assim, pra estar acompanhando o pessoal, porque eu acho que tinha muita gente com trabalho bacana, um trabalho já bem maduro, inclusive gente que também está fazendo acompanhamento com os críticos e que eu acompanho o trabalho no Ateliê. Então, eu acho que eu vou ter que estudar uma nova maneira de fazer, sim, esse acompanhamento pessoal dos trabalhos. E aí, então, pra encerrar, a gente tinha falado que no final ia trazer uma surpresa. Eu tenho um site de arte que chama www.marinadias.arte.br E quem ficasse aqui até o final, eu liberei um cupom desconto que chama PROMO10, que são 10% de desconto pra qualquer arte, inclusive pra algumas que tem lá que já tem um descontinho, já estão aí no mês de maio, que é o mês das mamães aí, já tinha um descontinho ali. Então, é o segundo desconto pra galera que ficou até o final. Quem quiser, PROMO10 no www.marinadias.arte. Não sei se a Eni também preparou, a gente estava conversando sobre isso antes de entrar na live, né? Eu dou desconto nos trabalhos que estão à venda lá no ateliê, 10% também. Não só, quer dizer, posso dar nos meus trabalhos e nos trabalhos que estão à venda, eu teria um desconto da galeria, né? E seria da sala da praça. E quem ficou até o final, dou desconto nas aulas quando elas voltarem, viu, gente? Olá! Olá! E qualquer dúvida, né, Eni? Chama a gente no direct se ficou interessado por alguma arte, se ficou interessado por alguma questão ou quer esclarecer alguma dúvida, Chama a gente no direct, a gente está aqui também para esclarecer a nossa ideia com essa live é compartilhar mesmo as experiências, trocar ideias. Matar um pouco a saudade desse pessoal que estava ali tão pertinho da gente, né, no dia a dia, para falar de arte, ou no ateliê, ou fazendo uma aula, ou dentro do museu, e aí, de repente, a gente ficou longe, né? Ficamos todos longe. Pois é, é a pena, porque é um grupo tão bacana, a gente se via sempre, trocava ideias, batia papo, e acho que a gente podia até combinar, eu vi outro dia, um papo de botiquim, mas é um papo filosófico, sabe? Aliás, de ciências. E achei super bacana, porque é um papo de botiquim sobre ciências. E eu achei bem bacana. E acho que a gente pode combinar aí, de repente, um papo de botiquim sobre arte. Vai perguntando, a gente vai falando. Vai ter um salgadinho, vai ter uns comes e bebes aí, a gente vai poder trazer um álcool para esse... Pois é, o cara estava com uma cervejinha, e a outra de lá com a cervejinha, era uma enfermeira falando sobre um monte de coisa importante, papapai, ciência. Eu falei, nossa, que legal, acho que nós vamos fazer um papo de botiquim sobre arte. Pega uma cervejinha, um salgadinho, cada um com... E vamos bater um papo. É ótimo. Eu achei super bacana. Menino, eu quero chegar a você. Então, nós temos uns vídeos também no YouTube sobre algumas coisas para fazer, bem rapidinhos, são bem rapidinhos. Eu e a Cris fizemos, a Cris fez para as crianças, eu fiz para os adultos. Mas bem pouquinhos, assim, sobre coisas para fazer nesse tempo de quarentena. um pouco de arte, uma coisa fácil para qualquer um fazer. Então, de repente, vai lá, quem não é artista também, faz, tenta fazer alguma coisa. Eu acho super bacana. Está no Ateliê da Praça, no YouTube, no endereço do Ateliê da Praça. O Instagram está falando aqui que falta 15 segundos para a gente concluir, senão eles vão derrubar a nossa live. Bom, vocês voltam para a gente. Deu certo, deu certo. Então, a gente... Obrigada.